Bom dia a todos, queria agradecer a presença das pessoas, queria agradecer também quem está nos acompanhando pela TV Alerja e dizer que é uma honra para mim, primeiro, aprender tanto com profissionais dessa doença tão silenciosa, lembrando que hoje é dia 14, dia mundial do diabético e a gente está realizando o nosso primeiro seminário de atenção primária do pé diabético, então é uma questão de uma doença muito silenciosa que, segundo números, a expectativa é que, infelizmente, até 2045 a gente tenha pelo mundo mais de 700 milhões de pessoas com a diabetes. Como o doutor mesmo me informou, é uma doença extremamente cara, que o tratamento é extremamente caro, como o podólogo aqui presente comigo, Luiz Pedreira, também me alertou, os equipamentos dessa doença são extremamente caros, para vocês terem uma noção, um solado para uma pessoa que tenha diabetes, custa aí na faixa de mil, de dois mil reais, então a gente sabe o quanto isso é inviável para grande parte, a maioria da parte da população brasileira, principalmente os mais humildes que, infelizmente, jamais vão ter condição de ter esse solado específico e entre outros equipamentos que são extremamente caros. Então, também, o meu gabinete está trabalhando para um projeto de lei, onde a gente visa aqui no Rio de Janeiro a isenção de um imposto, uma diminuição de um imposto, uma redução para que esse sapato específico para o diabético seja mais acessível à população. e venho aprendendo bastante com tudo que eles vêm falando comigo, vêm me alertando bastante, tudo começou na podologia, quando o Luiz, que é um podólogo, me convidou, um grande amigo de tempos e falou que a podologia não é só estética, que a gente, infelizmente, ainda tem esse pré-conceito sobre a podologia ainda no Brasil, acha que é uma estética, acha que é a questão de ter um pé bonito, ou só procura também o podólogo quando está com aquela unha encravada que está machucando, um probleminha no pé, mas a prevenção é muito importante e serve muito para essa prevenção relacionada à diabetes. E a gente sabe também o custo para o Estado, como onera o Estado a questão de ter um funcionário público, ter um militar, ter um cidadão comum com a perna amputada, amputação, o quanto causa problema na vida de umas pessoas, o quanto dificulta a vida das pessoas para trabalhar, para se locomover. E a diabetes, ela é, como o médico mais uma vez me falou, muito silenciosa e quando vê é tarde demais. Então, passo a palavra agora para o podólogo Luiz Pedreira, para que ele também possa estar falando com mais propriedade do que eu e a gente possa estar aprendendo cada vez mais e, principalmente, prevenindo cada vez mais. Opa, microfone. Espera aí. Calma que eu estou aprendendo aqui ainda. Vamos lá. Oi. Foi. Agora sim. Expert. Olá, tudo bem? Bom dia a todos. Meu nome é Luiz Pedreira. Atuando na podologia desde 1989. Sou um diabético, de 40 anos de diabetes. Convivi com a família inteira de diabetes. E, para mim, esse momento não é um momento de publicidade, não é um momento de feitos, do que a gente fez, do que a gente deixou de fazer, eu enquanto empresário ou qualquer outra pessoa. O nosso objetivo aqui é alertar a população da necessidade do preventivo em relação ao diabético. O podólogo trabalha muito na prevenção, na visualização e acompanhamento do dia a dia do diabético. Então, pelo menos uma vez por mês, o diabético passando numa consulta podológica, esse profissional bem preparado, pode ajudar em muito, para que ele não tenha problemas futuros, como úlceras, como amputações, que somos campeãs do mundo, que depois a doutora Regina, um dos campeões do mundo, que a doutora Regina vai falar muito bem. Mas, antes de mais nada, eu quero agradecer, porque esse evento, esse evento é uma realização da ANAD, Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, da FENAD, Federação Nacional das Associações e Entidades do Diabetes, e pela International Diabetes Federation. O apoio para esse evento acontecer é do deputado Tiago Galhaço, aqui da LERJ, e da Roquete Pinto, da Rádio Roquete Pinto, que é a rádio do governo, e o governo do Estado do Rio de Janeiro. Importante ressaltar que fizemos há cerca de três dias um evento na Rádio Roquete Pinto, onde fomos transmitidos pelo YouTube, pela rádio, e também tivemos a ação social, que é todos os testes preventivos, onde nós podemos medir a possibilidade de uma pessoa tornar-se diabético. E foi extremamente útil, e para toda aquela população que estava lá ouvindo. A gente aqui não tem, por exemplo, um quórum enorme de pessoas, mas, com certeza, esse evento se reverberá pelo YouTube e por todos os demais órgãos e também redes sociais. O mais importante é a informação. Nós estamos aqui para a informação. Não é luta de egos, não é dizer eu fiz, eu não fiz. Eu tenho 33 anos de profissão, há 168, fizemos 168 ações sociais, recebemos prêmios de sustentabilidade social, que nunca divulguei, um prêmio que nós ganhamos, concorrendo com o McDonald's e também com o Boticário. Então, para nós foi uma honra ter um trabalho de podologia sendo reverenciado em equipe também multidisciplinada, com a qual participou a doutora Dilson Maris e outros profissionais de fora do país, de dentro do país. Temos o orgulho de falar que salvamos 4.682 pessoas de amputações nesses últimos 33 anos. E é um orgulho pessoal, porque tive minha mãe amputada de sua perna e seus pés. Então, o objetivo aqui é alertar para que não aconteça isso com a maioria da população diabética ou aqueles pretensos diabéticos. Vou passar a palavra inicialmente para a doutora Maria Regina Gonçalves, uma especialista em feridas, que é a coordenadora do nosso seminário aqui do Rio de Janeiro. Não foi. Agora vê se eu consegui. Acendeu. Acendeu. Bom dia. Bom dia a todos. Eu gostaria de agradecer a realização desse projeto ao deputado Thiago Gagliasso. Muito obrigado. A todos dessa casa que possibilitaram estar falando um pouco sobre essa doença. Essa doença insidiosa, silenciosa, que ataca milhões de pessoas pelo mundo. Então, hoje, dia 14 de novembro, vai ser espelhada a apresentação? A gente consegue espelhar? Sim. Hoje, dia 14 de novembro, é comemorado o Dia Mundial do Diabetes. Esse dia é tão importante, porque ele é comemorado através do centenário, esse ano é o centenário da descoberta da insulina. Esse dia, ele é sinalizado como o Dia Internacional do Diabetes, porque é aniversário de um dos criadores, dos descobridores da insulina, o Sr. Frederick Bengt. E essa doença, ela vem atacando de forma insidiosa, como a... A gente tem, em 2030, uma previsão de 2030, de 543 milhões de pessoas vivendo com diabetes. Essa proporção é que, em 2045, nós tenhamos 783 milhões de pessoas vivendo com diabetes. É um número que é alarmante. E a gente sabe que duas em cada... Uma em cada duas pessoas vivendo com diabetes não sabem que tem a doença. Então, isso se torna algo extremamente perigoso. Hoje, esse projeto, ele inclui a realização dessa palestra. A partir das 11 horas, nós estaremos fazendo a estratificação de risco de pessoas portadoras de diabetes, a possibilidade dessas pessoas desenvolverem diabetes durante esses próximos 10 anos. A gente vai estar aplicando o questionário Finderisk Nas pessoas que se autorreferirem com diabetes, nós iremos fazer a avaliação dos pés, avaliação neurológica, avaliação vascular dessas pessoas para risco de doença vascular periférica. Para verificar se essas pessoas têm o risco de desenvolvimento do diabetes. Pode passar? Pode passar. O tema dessa campanha da ANAD desse ano é Educação para proteger o amanhã. Esse tema é muito importante tanto para profissionais quanto para os indivíduos portadores de diabetes. Esse seminário de hoje, tanto o seminário de hoje como o que foi feito na Roquete Pinto, foi um projeto que foi inscrito na Associação Nacional de Atenção ao Diabetes, na campanha desse ano, a campanha de 2023. Todos esses dados, as fotografias, os dados que nós vamos estar achando com a aplicação desse questionário fim de risco, vão estar sendo encaminhados para a ANAD, vão ser publicados na Federação Internacional do Diabetes e na Associação Nacional do Diabetes. Então, a maioria dessas pessoas que a gente verifica que tem diabetes nesses 537 milhões de pessoas vivendo com diabetes, tem diabetes tipo 2. A gente tem vários tipos de diabetes, a gente tem o diabetes hoje 1,2 milhões de crianças e adolescentes vivendo com diabetes tipo 1. E eu tenho um sobrinho que é diabetes tipo 1 e acompanho a luta, que é o acesso à insulina de qualidade, a automonitoramento para a verificação de glicemia. Como é difícil esse acesso. A pessoa tem muita dificuldade de conseguir a insulina de qualidade, esse automonitoramento, e isso dificulta muito por conta das crises de hipoglicemia que essa pessoa está exposta, e tantas crises também de hipoglicemia, fazendo com que essa complicação seja muito mais evidente. Então, como a gente pode fazer, tentar fazer, para que esse acesso dessas pessoas seja facilitado? Nós hoje temos uma previsão de 85 brasileiros têm a perna, têm a perna amputada, algum membro amputado, a cada dia, por conta desse número de pessoas, mais da metade são por conta do diabetes. Então, isso é o que a gente vê que pode ser mudado com medidas fáceis. Por isso que a gente fala da inclusão da podologia. Por conta dessas, de uma das complicações mais devastadoras, ser o pé diabético, e a gente poder realmente modificar com medidas realmente simples. Pode pular. Então, dessas pessoas, a gente vê que o que mais acomete é esse estilo de vida que a pessoa tem, esse estilo de vida contemporâneo que nós estamos vivendo. sedentarismo, essa alimentação desequilibrada, grande consumo de alimentos industrializados, maior urbanização e a obesidade. A gente sabe hoje que a gente está vivendo uma epidemia de obesidade no mundo. Então, essa obesidade é um dos fatores também de risco que está fazendo com que essas pessoas desenvolvam mais rapidamente o diabetes. Pode passar. Pula. Pula. Agora sim. É para informar da chegada do doutor Adilson Maris, que é o nosso voluntário há 20 anos no nosso Centro de Atendimento Social. ele há 20 anos ele participa conosco socialmente salvando vidas e também é um dos membros que foi agraciado com o prêmio que nós recebemos por sustentabilidade social. Então, quero agradecer mais uma vez a presença do doutor Adilson, um membro da saúde pública que está aqui e que sempre foi um contribuinte para a saúde dos nossos diabéticos. Então, é... Bom, antes de mais nada eu queria agradecer ao doutor Tiago Galeasso o privilégio de estar aqui nessa mesa e a relevância desse projeto alavancado para o senhor. Agradecer ao doutor Isidoro Flamingham aqui presente cuja filha é minha aluna e vai se formar esse ano e daqui a pouco menos de um mês doutora Regina doutor Luiz e Priscila. Bom dia a todos. Antes de mais nada como questão de justa tinha uma dificuldade me atrasei porque eu tive um incidente na minha perna alguns dias e ela acabou evoluindo com a risipela eu tive febre a noite toda está doendo para caramba. Então, foi mais difícil para mim. Bom, a questão hoje eu sou cirurgião vascular há 45 anos fui da UERJ graduado pela UERJ fui residente da UERJ fui professor de cirurgia vascular da faculdade de ciências médicas da UERJ por 39 anos e meio me aposentei na época da pandemia sempre trabalhei na rede pública do Rio de Janeiro Salgado Filho está o Pedro II e recentemente Miguel Couto também trabalho na Secretaria de Estado de Saúde na SAMU eu sou samuzeiro de carteirinha adoro meu trabalho e trabalhando na emergência e com o cirurgião vascular o que a gente pôde perceber é a quantidade enorme de pacientes diabéticos que são levados a amputação e isso acontece porque o diabetes é uma doença sistêmica ela não é somente o aumento dos níveis de glicose no sangue como muita gente pensa não é por esse nível de glicose no sangue desses carboidratos estarem frequentemente elevados pela vida toda do paciente e muitas vezes o paciente apesar de abrir o quadro clínico com sintomas clássicos de muita fome muita sede perda de peso alterações de sensibilidade ele poucas vezes ele consegue entender que isso é fruto do diabetes e só procura o serviço de saúde já na fase de complicação e as complicações principais do diabetes por ser uma doença sistêmica elas são complicações de natureza que acomete o sistema cardiovascular comprometendo aumentando a incidência de infarto agudo-miocárdio acidentes vasculares cerebrais esquêmicos hemorrágicos obstruções arteriais nas extremidades inferiores que levam a gangrena e amputações alterações das vasos da retina que levam a uma cegueira retinopatia diabética compromete também a microcirculação renal levando a incidência contribuindo muito para a incidência renal crônica que resulta em hemodiálise para o resto da vida da pessoa além disso os níveis elevados ou baixos de glicose agudamente podem levar a morte seja por um coma cetoacidótico hiperosmolar ou por um coma hipoglicêmico na SAMU a gente atende com muita frequência pacientes com quadro de infecção generalizada septicemia que fazem descompensar uma simples infecção urinária pode levar a descompensação do diabetes levamos um quadro de cetoacidose e coma assim como o uso inadequado do medicamento principalmente a insulina pode levar a coma hipoglicêmico no qual a pessoa não consegue perder a consciência e não consegue pedir ajuda e são achados pela manhã quase sempre em óbito isso é um negócio muito comum aqui na mesa tem pessoas que estão acostumadas a lidar com isso doutor Isidoro e eu e a gente e a Regina a gente vê isso com muita frequência então quando a gente fala em profilaxia do diabetes a gente tem que falar no diagnóstico do diabetes o diagnóstico do diabetes como falou a Regina ele pode ser um diabético do tipo 1 que é aquele genético que o paciente ele nasce sem a produção de insulina suficiente para poder dar conta desse lidar com essa glicose os níveis glicêmicos ou ele nasce produzindo insulina mas a insulina ela não é ela é reconhecida como algo estranho o nosso sistema imunológico combate ela então ela acaba não atuando de forma apropriada e nós temos aqueles pacientes que tem histórico familiar de diabetes e vão apresentar uma diabetes do tipo 2 na fase mais adulta e que isso decorre de outros hábitos ruins como ela falou de a gente lançar muito a mão de carboidratos hábitos de sedentarismo eu por exemplo eu vejo de uma família que é de diabéticos de 4 gerações tanto lá do materno quanto do paterno a única pessoa da família que não tem diabetes sou eu todos tem diabetes todos morrem de doença cerebrovascular de ciência renal crônica e de infarto agudo do meu caso então eu sou talvez a exceção que ficou para poder cuidar deles todos e tem aquela diabetes que é transitória que é gestacional que é muito comum também e que o paciente a paciente teve diabetes gestacional lá na frente ela tem que ser olhada com outros olhos pela possibilidade dela vir a desenvolver isso obesidade também como ela falou é um fator marcante o obeso ele tem alterações as mais diversas não é questão somente estética ou dificuldade de mobilização o paciente obeso ele confere ao sistema de saúde de emergência ao sistema de saúde convencional não de urgência um custo muito elevado pelas complicações até a complicação do transporte agudo um paciente uma coisa transporta qualquer um de nós numa emergência de um infarto ou de um acidente a outra é um obeso mórbido ele perde muito tempo e essa perda de tempo às vezes é fatal e crucial no desfecho é desfavorável do seu atendimento o diabético também o grande problema é que o diabetes eu não falei esqueci de mencionar desenvolve uma neuropatia essa neuropatia inicialmente é sensitiva é como se nós pegássemos a bainha dos nervos periféricos que a gente poderia entendê-los melhores como se fosse um fio de condução de eletricidade que tem uma bainha de plástico por fora e aquele metal por dentro o diabetes afeta tanto essa bainha quanto esse metal por dentro e isso leva a alteração da sensibilidade que no início começa com dormências fisgadas pontadas uma dor estranha mas que depois parece que passou por conta de medicamentos que foram tomados ou passou na verdade ela evoluiu e ela é substituída por um momento de anestesia diminuição da sensibilidade a pessoa capaz de ir à praia pisar na areia pisar na calçada não sentir que queimou a pele que ela perdeu a sensibilidade ela é capaz de pisar num prego numa pedra e quando ela verifica ela já tem uma lesão abscesso plantar que já ameaça a integridade da sua extremidade e se também além disso ela tiver um comprometimento da circulação arterial de forma marcante pela doença arteriosclerótica que está intimamente associada a isso ele acaba perdendo a extremidade se nós pegarmos a emergência de qualquer hospital do município do Rio de Janeiro de porta aberta eu digo Miguel Couto Souza Guiar Pedro II Salgado Filho Rocha Faria Albert Weitz nós vamos encontrar dezenas de pacientes na sala amarela aguardando internação com um pé com um pé isquêmico com a gangrena seca com a gangrena infectada úmida por conta do diabetes isso é extremamente comum e como ela falou são 85 amputações por dia dados atualizados essa preocupação ela é antiga dos vasculares durante o período de 95 a 2005 foi feito um estudo pela sociedade vascular do Rio de Janeiro e pela de Minas Gerais aqui no nosso meio nós já havíamos constatado o alto índice de amputações por conta disso na ocasião nós fizemos um trabalho bastante intenso e levamos informações as secretarias municipais dos 92 municípios do nosso estado levando a todos eles contribuição de como fazer o diagnóstico precoce na verdade o paciente diabético são poucos aqueles que dão atenção ao seu pé eles têm dificuldade seja pela idade dobrar o pé e olhar a extremidade examinar entre os dedos e os pés para ver se tem uma micose uma simples micose vocês não sabiam talvez não soubessem uma simples micose abre a porta uma porta de entrada uma janela para a entrada de bactérias estreps, estafilococos que vivem na nossa pele normalmente que podem causar uma infecção essa infecção rapidamente ela ganha a gordura plantar da região plantar ou ganha a poneurose os tendões do dorso do pé e sobem nós temos um tendão do dedão do pé do hálux que ele vem até aqui em cima na perna então eles sobem por esse ou sobem pelo tendão aquileu o tendão de Aquiles e podem levar uma infecção que aparentemente está restrita ao pé até aqui em cima e é isso que contribui para a perda da extremidade então nós estamos falando de uma doença que além de matar ela incapacita incapacita tanto quanto mata ou talvez até incapacite mais e o nosso sistema de saúde ele não está ainda adequadamente preparado a esse diagnóstico precoce ele não está ainda preparado para fazer compreender ao paciente que tem diabético que ele tem que ser o maior vigilante da qualidade do seu pé eu falo sempre que eu dou um espelinho para os meus pacientes para que eles aprendam a olhar para o seu pé todo dia porque o dia que deixarem de olhar pode ser aquele dia que vai ser crucial na vida deles e as pessoas serem ajudadas pelos seus familiares o treinamento tem que ser não só das equipes de saúde mas principalmente do paciente que por exemplo o paciente ele vê que seus glicêmicos estão normais porque ele está tomando remédio ele para de tomar o remédio porque ele acha que ficou curado ele não ficou curado ele ficou controlado então o objetivo do controle tanto do diabetes quanto da pressão arterial que são doenças que vão acompanhar a gente a vida inteira elas são uso constante vigilância permanente e se não fizermos isso e nós formos capazes de dizer isso de uma forma que a população entenda isso tem que ser um processo continuado ele não pode existir somente a cada quatro anos ele tem que ser o tempo todo nós não teremos como prevenir teremos uma quantidade de não mais pessoas necessitando dos nossos serviços sociais e dos nossos serviços de saúde era isso que eu queria inicialmente falar atualmente eu aposentei-me da UERJ sou professor da IDOMED é estácio faculdade de estácio de saúde e medicina onde realizo trabalhos sou professor de emergência médica então eu lido com isso todos os dias como a gente está falando hoje a gente está falando no seminário de atenção primária ao pé diabético e aí as pessoas se perguntam o que é o pé diabético não é o pé do paciente diabético o paciente a pessoa portadora de diabetes ela com o passar dos anos essas questões da hiperglicemia vão fazendo lesões em nervos periféricos nos vasos sanguíneos a microangiopatia a macroangiopatia então essa destruição desses tecidos leva ao que a gente denomina pé diabético que ele pode ser um pé isquêmico com ausência ou diminuição de fluxo sanguíneo por conta dessa destruição desses vasos sanguíneos um pé neuropático que ele não tem sensibilidade tem um pé que tem desabamento de arco da estrutura normal do pé e também pode ser um pé misto neuroisquêmico que tem as duas características quais são essas vias de ulceração a grande questão é que esse pé diabético que se torna um pé insensível um pé com diminuição de fluxo sanguíneo é um pé que realmente ele pode abrir a qualquer momento uma lesão e essa lesão levar a uma infecção e levar a amputação então esse pé esse paciente esse pé diabético ele pode ter vias de ulceração o diabetes ele pode causar tanto a neuropatia como a a angiopatia a neuropatia ela pode ser motora sensitiva e autonômica de acordo com as fibras nervosas o tipo de fibras de fibras nervosas que são destruídas nesse processo de hiperglicemia a neuropatia sensitiva ela vai causar o que? a perda da sensibilidade protetora o que é isso? quando a gente coloca a mão numa chapa quente o que você faz automaticamente? você retira porque é a sua proteção você recebe esse estímulo e você vai retirar o seu membro daquele lugar que está quente a pessoa que tem diabetes esse estímulo ele vai ficar deficiente então ele não vai perceber quando ele está se queimando quando ele está se machucando então é aquela pessoa que pisa num prego e ele vai ficar com o prego ali andando dias e só quando está realmente drenando tendo uma infecção ou alguém verifica uma secreção no chão é que vai perceber que realmente tem ali alguma coisa ali naquele pé daquela pessoa então ele pode ser pode ser sensitiva ela pode ser motora causando o que? a hiperglicemia ela destrói a limita a mobilidade das articulações ela vai destruir colágeno então esse pé ele fica um pé com desvios motores uma pena que não está passando mas a apresentação ela vai ter desvios motores com dedos em garra dedos sobrepostos pode passar pode passar dedos em garra dedos sobrepostos aloxvalgos que são os joanetes então essas estruturas esses desvios motores junto com a falta de sensibilidade e com o uso de um calçado inapropriado vão causar estresse por acomodação então essas áreas onde estão sendo pressionadas por um calçado que não é o calçado que o diabético deveria usar que é um calçado que tem características próprias vão causar o que? calos calosidades fissuras que vão são consideradas as lesões pré-ulcerativas e essas lesões pré-ulcerativas junto com a diminuição de fluxo sanguíneo nas extremidades causando essa diminuição da oxigenação desses tecidos a diminuição da nutrição e da ida de agentes de defesa para essa pele vão causar infecção que podem levar a ulcerações que podem levar a amputações então pode passar eu queria só agradecer a presença da molecadinha que veio também para o nosso seminário olha só tem que aprender sobre diabetes vocês estão muito novos nada de comer besteira vocês aí que depois vão sair aprender tem que ter qualidade de vida pode comer um pouquinho só um pouquinho só a gente deixa pode passar pode passar então esse estresse por acomodação essas lesões pré-ulcerativas podem causar levar a ulceração e ao surgimento infelizmente desse número grande de amputações enfim levei um caminho imenso para falar o que que essas lesões pré-ulcerativas elas são tratadas por um profissional de saúde que é o podólogo então essas intervenções o que é a podologia a podologia é uma ciência que trata da saúde dos pés e dos membros inferiores e o podólogo ele é o profissional habilitado a tratar dessas hiperqueratoses dos calos das fissuras que são lesões lesões pré-ulcerativas são intervenções que teriam que tem um baixíssimo custo em relação ao custo que é tratar um paciente com uma lesão ou tratar um paciente que precisa e necessita de uma amputação um paciente que sofre uma amputação ele tem o risco de 30% de de ter uma nova infecção o risco de morte desculpe o risco de morte 30% aumentado no primeiro primeiro ano de vida né esse risco perioperatório dele é também muito alto muitas pessoas morrem durante o procedimento de amputação e 70% desses pacientes podem vir a óbito em 5 anos depois da amputação e é como se a pessoa a pessoa sofre amputação o risco dela de sofrer uma nova amputação uma nova lesão ele é extremamente aumentado então esse tratamento esse custo para os cofres cofres públicos ele é imenso e é imenso esse custo também para a vida da pessoa portadora de diabetes né porque a qualidade de vida ela decai muito quando a pessoa tem uma lesão e quando a pessoa sofre amputação a gente trabalha com pessoas e a gente pode ver o medo eminente quando abre uma lesão e ele tem conhecimento daquela lesão e ele tem a possibilidade de perder aquele membro a gente fez um trabalho junto à prefeitura do Rio no PAN 13 de maio se puder passar as imagens que a gente tem uma imagem muito interessante pode pular a apresentação pode 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 pular pode pular nós fizemos nós fizemos esse é o questionário que a gente vai aplicar agora a partir das 11 horas pode ir passando nós fizemos um trabalho na prefeitura do Rio no PAN 13 de maio com a equipe de podólogos as pessoas elas tinham um fluxo do atendimento elas eram atendidas pelo endocrinologista do programa de diabetes da prefeitura após isso elas entraram para a consulta podológica nisso nós fizemos a anamnese e fomos examinar os pés de cada uma daquelas pessoas que saíram do consultório médico do endocrino e para nossa surpresa as pessoas primeiro elas se deparavam nossa mas tem que tirar o sapato tem eu quero ver o seu pé e aí pode pular né pode pular e aí dessas pessoas pode pular pode pode para chegar na isso pode pode pular dessas pessoas que nós apresentamos nós verificamos que nós achamos três pessoas com lesão que não foram identificadas na consulta né médica e uma dessas pessoas tinha um mal perfurante plantar e ela referia assim para a gente ela estava com um band-aid cobrindo a lesão pode passar pode pular ela tinha um band-aid cobrindo a lesão e ela falou assim não isso daí é só um calinho que eu estou tendo no meu pé é um calinho ela não sabia que estava com aquela lesão quando a gente falou você está com uma lesão e ela ela se espantou você quer que eu tire foto para você ver porque uma coisa que a gente fala a gente pede para o paciente examinar os seus pés todos os dias mas muitas das vezes esse paciente é um paciente idoso que ele não consegue chegar até o pé ou se a gente dá o espelhinho é um paciente que tem a sua acuidade visual diminuída ele tem dificuldade de se auto examinar às vezes ele não tem uma rede de apoio uma família perto que vai poder auxiliar esse paciente a estar examinando seus pés pode passar e pode passar as seções de viajouferação pode passar né e é essas pessoas elas não tem a a noção do que está acontecendo ali então precisa que tenha um profissional que seja que esteja habilitado a poder estar fazendo esse esse tratamento então ali são dedos em garra dedos sobre ali são dedos em garra se vocês puderem ver esse esse dedo esse pé ele está totalmente deformado dentro de um calçado se vocês puderem ver na margem uma hipiremia porque provavelmente a pessoa estava dentro de um sapato e ali ficou fazendo pressão ali se continuasse ia ter oceração pode passar isso dedos sobrepostos tá que também imagina uma pessoa usando um calçado normal essa pessoa precisa de um calçado especial pode passar né esse é o pé de charcot onde há o desabamento dos arcos plantares deixando as preeminências ósseas expostas fazendo com que essa pessoa tenha toda uma dificuldade de circulação sanguínea ali fazendo com que haja a possibilidade de aparecimento de lesão pode passar ali é um pé né que se vocês puderem ver tem áreas de necrose no quinto dedo né que a gente fala ali por quê porque a pessoa realmente não sentiu que estava machucando o sapato e levou a lesão pode passar perda da sensibilidade protetora então isso aí é uma uma região plantar totalmente queimada porque a pessoa simplesmente não percebeu que estava queimando por falta de sensibilidade né o mal perfurante plantar a paciente estava exatamente com uma lesão dessa né e ela não estava sentindo realmente porque tem um pé neuroisquêmico né tem as duas possibilidades pode passar pés com fissuras né ressecados e com fissuras que merecem a atenção né desse profissional tem um tratamento adequado que a podologia faz né com diversas terapias adjuvantes uso de laser né que vão atuar dessa forma pode passar né uma fissura já infectada bem profunda né dando infecção secundária pode passar né a micose interdigital né que vulgarmente conhecida como frieira que é uma porta de entrada muito comum porque o paciente diabético ele já tem uma uma deficiência dessa imunidade né então isso causa realmente uma infecção secundária grave pode passar um pé isquêmico né que já ali é caminhando para amputação né talvez não só desse dedo mas talvez da região ali do antepé né e a gente falar que esse paciente com úlcera no pé né ele tem 25% desculpa 25% desses pacientes com diabetes eles provavelmente vão desenvolver algum tipo de úlcera e 85% dessas dessas amputações elas são precedidas por algum tipo de lesão que começam lá às vezes muitas das vezes essas lesões começam lá embaixo com essas lesões pré-ulcerativas que de repente com tratamento podológico poderiam ser facilmente resolvidas né pode passar então essa aí é a foto da paciente que a gente atendeu no PAM né a primeira foto lá que a gente vê a paciente estava de meia né essa meia estava bem suja com a secreção quando a gente retirou ela tinha um band-aid ali naquela lesão do mal perfurante plantar era uma paciente que já estava já tinha tido amputação anterior dos quatro dedos né e ela estava com essa lesão e ela infelizmente ela não foi vista né e aí ela chegou e a gente pediu para ela tirar o sapato e ela levou realmente um susto ela não quis nem que tirasse a foto para ver a lesão de tão apavorada que ela ficou essa outra senhora ela também estava com uma lesão né que está com o pé levantado ela estava com uma lesão e ela estava usando um tratamento de feridas inadequado ela estava usando um povidine então esse gerenciamento dessa lesão né a gente eu sou enfermeira trabalho com com lesões esse gerenciamento dessa lesão ele também tem que ser de forma adequada e tem que ser na equipe multidisciplinar a gente tem que estar junto com com endocrinologista tem que estar junto com cirurgião vascular tem que estar o enfermeiro técnico de enfermagem técnico de podologia porque a gente não pode perder tempo com essa lesão porque é vida então esses fatores de risco para ulceração nos pés a gente tem ali essa perda da sensibilidade protetora a história de doença arterial periférica presença a presença de deformidade nos dedos a história prévia de ulceração amputação prévia a insuficiência renal crônica por conta da nefropatia que está ali junto essa progressão de deformidades essa mobilidade articular diminuída e esse uso inadequado de sapatos pode passar só um segundo por favor eu quero agradecer a presença da assistente social Priscila Taranto da podóloga Denise e visitação da podóloga Alessandra que vão subir agora para começar o nosso trabalho social aqui na parte de cima aqui do plenário e eu queria que a doutora Regina explicasse mais ou menos o que vai acontecer lá em cima é possível? Sim, sim nós vamos nós estamos agora iniciando o rastreamento para pessoas com risco de desenvolverem diabetes nos próximos 10 anos então nós vamos estar aplicando o questionário Finderisk nós vamos estar verificando altura, peso o cálculo do IMC verificando glicemia capilar periférica nós vamos estar avaliando também os pés com a aplicação desse questionário esse questionário vai ter uma pontuação através de fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis então quais são os fatores de risco modificáveis é o estilo de vida contemporâneo é o estilo de vida alimentação desequilibrada a questão da humesidade que a gente vai fazer o cálculo do IMC e com isso a gente vai ter uma pontuação junto com os fatores de riscos não modificáveis que são a história familiar pregressa de diabetes se a pessoa já tem história de glicemia alterada vai surgir essa pontuação que vai classificar essa pessoa do nível baixo ao muito elevado de desenvolver o diabetes doutor Adilson quer falar sobre vou deixar o doutor Adilson falar já já quero agradecer aproveitar aqui um momento de agradecimento a presença da grande cantora apresentadora da rádio Roquete Pinto Clarice Grova que veio aqui nos prestigiar hoje da produtora Raquel Sadi que anunciou muito esse evento no seu programa me permitiu lá alguns minutos também para falar da importância desse momento quero agradecer a podóloga Ediane Costa que está aqui presente está aqui onde está Ediane muito obrigado por ter comparecido ao evento também muito obrigado viu podemos dar sequência então seria muito simples se a gente fosse lançar a mão de exame de glicemia de dosagem de glicose na população em geral para descobrirmos se as pessoas eram diabéticas ou não 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 funciona assim as pessoas em geral quando sabem que vão fazer um exame de laboratório exame de sangue elas fazem dieta se preparam para um exame elas deixam de beber deixam de comer elas não exageram ficam prontinhas para um exame normal não é assim e a glicemia a glicemia dosada no sangue isoladamente ela pode dar um fator alto ou baixo dependendo do que a pessoa ingeriu de alimento naquele dia há quanto tempo ela se alimentou então não é um fator ainda que em jejum não é um fator assim fidedigno para afirmar que a pessoa tem diabetes ou não a gente trabalha com a hemoglobina glicada o que é isso? as hemácias ela tem no seu núcleo central uma proteína chamada hemoglobina e ela que transporta oxigênio mas também ela transporta a glicose no sangue se a gente sabe que a meia vida da hemácia do globo vermelho é de 3 meses 90 dias então quando a gente faz a dosagem dessa hemoglobina ligada a essa dessa glicose ligada à hemoglobina a gente tem a média dos últimos 90 dias dos últimos 3 meses então a gente tem um parâmetro muito mais específico a gente sabe também que o normal esperado de hemoglobina glicada seria de 4,5 a 5,6 sendo necessário a gente ficar atento quando o paciente tivesse acima disso até 6,4 ele pode ser ou não ser se eu encontrar uma pessoa com nível de hemoglobina glicada superior a 6,5 ele é diabético não adianta ele reclamar não aceitar porque tem um outro problema a pessoa não aceitar o diagnóstico a não aceitação da doença porque implicaria mudança de hábito de vida mudaria implicaria em mudança de condutas no seu dia a dia e as pessoas são restritivas a isso então isso é um dos grandes problemas que nós temos não é somente a informação é mais do que a informação é o convencimento temos que convencer as pessoas de maneiras provas materiais técnicas que demonstram isso a hemoglobina glicada é de grande vantagem para a gente a glicemia capilar que a gente faz é o hemoglicoteste aquela gotinha de sangue com a fita ela diz que está se passando naquele momento é como se eu fizesse um exame de sangue normal naquele momento mas ela é muito útil quando a pessoa a gente encontra pessoas com níveis elevados que mal sabiam que tinham isso e mais ainda se na história clínica desse paciente ele apresenta histórico familiar de diabetes aquilo tudo que está no find risk em que você tem nesse que nós vamos aplicar lá em cima no questionário que mostra o risco embora eu seja de família diabética como eu falei para vocês eu não tenho nada mas eu corro todo dia eu sou corredor de meia maratona eu tenho 70 anos nunca tive níveis elevados nem de pressão e nem de glicemia mas eu sou hiperativo trabalho para caramba acho que se eu parar de trabalhar acho que eu adoeço e vou ter tudo isso não é Tiago? nem brinca mas verdade é muito importante a gente estar aqui falando sobre isso é um tema muito delicado muito silencioso como vocês falam e queria também passar a palavra para o nosso doutor Isidoro Fluminhan não é Fluminense campeão da liberdade Fluminhan mas está aqui o nosso doutor que é uma honra estar recebendo desculpa a brincadeira mas é que não sai da minha cabeça isso é um prazer enorme estar com o senhor aqui obrigado deputado Tiago Gagliasso por promover esse seminário tão importante sobre diabetes no dia mundial do diabetes quero agradecer Luiz Pedreira já nos vimos anteriormente mas quero agradecer a sua liderança diante da podologia colega enfermeiro e a Dilson meu amigo já há muitos anos professor da minha filha mas depois dessa maravilhosa aula que vocês tiveram sobre diabetes tão perfeita vamos falar direto ao que interessa nós estamos aqui na LERGE na Assembleia Legislativa ao lado do deputado Tiago Gagliasso e essa casa maravilhosa tem dado muitos benefícios às pessoas com diabetes nós temos medicamentos gratuitos insumos gratuitos os programas de diabetes gratuitos no SUS nos postos de saúde nas UPAs hoje as pessoas com diabetes têm acesso gratuito às fitinhas de dedo que medem a glicemia então nós podemos dizer para todos que o diabetes e essa casa tem protegido bastante as pessoas com diabetes mas deputado nós precisamos de mais essa casa nos dá algumas alegrias mas também tristezas tá o ano passado tá nós da Associação Carioca dos Diabéticos a qual eu represento como diretor científico tá nós pedimos aqui um projeto de lei de regulamentação da podologia no estado do Rio de Janeiro e essa lei está emperrada porque quem estava liderando aqui era o deputado cabeleireiro que não foi eleito e o projeto parou deputado Diago bom saber então eu gostaria aqui em nome dos companheiros dos colegas aqui ao lado que essa casa desengavetasse esse projeto de lei tá pra regulamentar regulamentar a podologia no estado do Rio de Janeiro veja bem a podologia tá regulamentada em São Paulo tá regulamentada em Minas Gerais tá regulamentada no Paraná tá regulamentada na Bahia tá regulamentada no Rio Grande do Sul e não tá regulamentada no Rio de Janeiro deputado isso é uma tristeza então nós podemos mudar isso deputado com a sua sensibilidade a nossa causa porque a Associação Carioca dos Diabéticos nós defendemos que a podologia deve fazer parte da assistência da unidade básica de saúde a podologia deve estar ao lado do médico do enfermeiro na assistência básica no posto de saúde nós temos muita convicção deputado que a podologia na unidade básica de saúde tem a capacidade de prevenir 70% das amputações dos membros inferiores das pessoas com diabetes olha o que eu disse a podologia pode prevenir 70% das amputações das pernas das pessoas com diabetes deputado o senhor pode nos ajudar nisso porque o podólogo só pode ir para o posto de saúde à medida que a profissão estiver regulamentada porque senão não vai então deputado nós temos urgência disso a regulamentação da profissão da podologia no estado do Rio de Janeiro e já temos um projeto de lei precisamos desengavetar como eu disse porque o deputado anterior não foi reeleito então nós queremos passar esse pedido ao senhor vai ser uma honra fico muito feliz de saber disso acho que a gente está também aqui nesse espaço para poder ouvir para poder estar fazendo melhoria eu como meu papel de deputado que é legislar em prol da população fluminense do meu eleitor fico muito feliz de poder ter esse pedido seu aqui para mim então pode ter certeza que tanto eu quanto minha equipe que eu queria agradecer a presença de todos aqui presentes já pode começar o trabalho desde já queria agradecer o Lua Lima que é um um cara da minha equipe que vem se destacando muito nesses últimos meses advogado Nunes toda a minha equipe aqui presente Thiago Portugal que eu quero agora já tem trabalho para vocês a partir de agora já pode subir para lá vamos que vamos pressionar a casa que é o nosso papel falar com o presidente Rodrigo Bacelar que é um grande amigo que eu tenho aqui na casa um grande parceiro um excelente presidente aqui da casa que com certeza depois dessa cobrada aqui que eu estou aqui para ser cobrado também isso aí estou aqui para ser cobrado e principalmente para poder atender a demanda então Bacelar espero que o senhor esteja aqui já na casa já temos uma demanda boa para hoje a pedido do médico a pedido de todos aqui da podologia e com certeza é um legado que eu pretendo deixar com o meu mandato e agradeço muito a presença de todos vocês aqui não estamos encerrando deixo claro mas é porque é um grande aprendizado para mim como eu falo para o meu eleitor eu sou novo do que na casa às vezes o eleitor e o público fica meio ah será que eu falo peço ou não peço para ele e que eu tenho um gabinete extremamente aberto a pedidos para atender demanda porque não tem nada mais satisfatório para um deputado de primeiro mandato um deputado em teoria novo como eu de 34 anos poder estar atendendo a todos que me solicitam então quanto mais tiver demanda demandas tão importantes quanto essa que o doutor Isidoro fez questão de frisar mas eu fico feliz e honrado de estar sentando nessa cadeira e podendo usar essa caneta aqui por um bom motivo que é legislar em prol da população fluminense não querendo interromper mas já interrompendo embora não seja o Jô Soares na verdade doutor o doutor Isidoro quando nós procuramos o deputado estadual Tiago Galhaço nós não imaginávamos o quanto ele ficaria sensível em relação ao trabalho do podólogo e ao trabalho da saúde dos pés nós tivemos aproximadamente várias reuniões com as suas equipes levantamos todas as leis que já haviam na casa várias leis que não pegaram que foram inclusive aprovadas e que não foram à frente e na verdade eles já estão fazendo esse estudo para a gente para todos da podologia há algum tempo mas a casa a casa inteira precisa estar envolvida nisso o senhor falou não basta um deputado é preciso que a casa inteira esteja envolvida eu odeio falar de política mas adoro falar de política porque na verdade viver é um ato político né então o que a gente precisa é sensibilizar todos da casa para tudo que foi apresentado aí o que o senhor falou que existe essa distribuição gratuita eu por exemplo recebo minha mãe recebia mas não é o suficiente é preciso o exame é preciso estar com o paciente diabético a doutora Regina mostrou nós fizemos uma ação no PAN e o médico não tem condição não é porque ele não queira ele não tem condição de olhar o pé de cada paciente porque são 60 pessoas para ele olhar em 4 horas então teria que ter realmente o profissional diabetes para que todos saibam no dia 27 eu tenho encontro com o secretário municipal de saúde né justamente para reivindicar isso uma vez que o Espado Pé há 22 anos participa das promoções do estado e da prefeitura né e a gente está reivindicando que o profissional podólogo possa estar junto dessa equipe multidisciplinar né óbvio que sem essa lei fica um pouco mais difícil então queria até aproveitar que o senhor citou aqui São Paulo né que é até do o presidente é do mesmo partido né do PL que está à frente dessa causa da podologia em São Paulo ao doutor professor Armando Bega presidente da BP meu amigo há 30 anos da Associação Brasileira de Podólogos que também está à frente disso em Minas Gerais foi aprovado né e por que que o Rio de Janeiro não tem esse benefício então eu pedi implorei ao deputado Tiago Gagliassi que fosse o nosso capitão nessa jornada de aprovação dessa lei aqui para o estado do Rio de Janeiro com certeza Luiz e fico muito feliz de ter essa demanda como eu falei e como você mesmo falou né o Luiz é um amigo meu de longa data eu sempre fui um cara resistente né até para ele tem medo de tratar o pé eu falei não vou tratar e quando eu vi quando a gente vai amadurecendo a gente vai conhecendo de fato a causa que muita gente acha Luiz que a podologia às vezes é estética às vezes é a vaidade e como você mesmo me ensinou ao longo da vida e nas nossas conversas que mesmo então de brincadeira era muito levada a sério então é um alerta muito grande que a gente faz que eu fico muito honrado de estar hoje aqui né podendo representar podendo dar voz à podologia e queria também agradecer ao corpo de bombeiros ao Leandro que é o nosso 01 do bombeiro Leandro Monteiro que tem dado também espaço para que a gente possa estar levando a podologia numa futura parceria se Deus quiser isso acontecer a gente também está para os nossos funcionários públicos principalmente do bombeiro que a gente sabe conversamos com membros do bombeiro com oficiais do bombeiro falando o quanto era importante devido a como o pé o desgaste físico o uso das botinas e o quanto isso também vai afetando a doença dos pés então toda a corporação de bombeiro queria agradecer ao coronel Leandro porque ele está dando uma visibilidade a isso e está dando uma atenção legal então vamos cobrar também do nosso governador Cláudio Castro que eu tenho uma relação legal que a gente possa ter também essa questão da podologia sendo levado a sério no Rio de Janeiro conforme você falou a gente já sempre eu não aguento mais ouvir isso que a gente está sempre atrás de outros estados desde que eu sentei nessa cadeira aqui ah mas outros estados já tem o Rio de Janeiro não tem outros estados já tem o Rio de Janeiro não tem então isso tem me agoniado um pouco aqui nessa minha profissão confesso que tenho perdido algumas noites de sono quando eu escuto de um deputado amigo como o Nicolas Ferreira ah mas em Minas Gerais tem aqui não tem como o do Terente Coimbra deputado estadual de São Paulo que também gosta de dar uma cutucada no meu Rio de Janeiro mas estamos aqui para defender o Rio de Janeiro que a gente infelizmente ama muito isso aqui e vamos com certeza fazer essa entrega para a população faço a palavra para o nosso doutor aqui que eu tinha interrompido foi muito boa sua intervenção agora eu vou dar uma alegria o Rio de Janeiro não está tão atrasado porque tem a parte do Rio de Janeiro adiantado o Rio de Janeiro é o primeiro estado da federação a fazer a lei da hemoglobina glicada olha só o primeiro estado da federação 7 a 2 7 a 2 Brasil a lei da hemoglobina glicada de autoria do deputado Samuel Malafaia em 15 de junho de 2021 foi promulgada por essa casa e trouxe o Rio de Janeiro para a vanguarda nacional até mais vanguarda da América Latina que eu saiba somente Nova Iorque tem essa lei que é uma lei que obriga que todos os laboratórios desse estado do Rio de Janeiro comuniquem os valores da hemoglobina glicada para a secretaria estadual de saúde e a secretaria com esses valores da hemoglobina glicada pode detectar a pessoa que está começando diabetes a pessoa que está com diabetes intermediário e a pessoa que está com diabetes avançado descontrolado e essa com essa informação tão pontual e tão precisa essa vai para a equipe de médico de família que vai poder identificar aquela pessoa com diabetes e atendê-lo pontualmente não será mais necessário fazermos testes de glicose na população em geral se nós tivermos o controle da hemoglobina glicada fato que nova iorque já faz desde 2005 e poder e a lei já garante isso deputado mas estamos com problema a lei desde 2021 está em vigor porém a secretaria de estado de saúde não regulamentou até hoje deputado e não é falta do meu pedido eu vou lá falei com o secretário estadual Alexandre Chiap ele nos recebeu muito bem mas depois mudou o secretário veio o doutor Luizinho o doutor Luizinho nem deu atenção chamei o doutor Luizinho mandei o whatsapp mandamos petição ignorou a associação carioca dos diabéticos e agora estamos com a sua sucessora doutora Cláudia que já mandei petição e ela não nos recebe né então precisamos mais uma vez deputado mais um pedido né que nos ajude a chegar ao secretário estadual de saúde através do governador porque se não se a comunidade se a associação carioca dos diabéticos não é escutada que representa as pessoas com diabetes deste município como é que nós vamos fazer essa lei funcionar deputado pode ter certeza é nomes anotados minha equipe vamos cobrar que pode ter certeza ou seja pelas mídias sociais ou seja através de ofícios que me permitem que estarão ao meu alcance então mais uma demanda muito obrigado doutor senhor já pode trabalhar com a gente lá no nosso gabinete vai fazer uma uma grande ajuda pra gente estamos mudando o trabalho aqui mas eu adoro quem me acompanha quem me acompanha nas redes sociais quem acompanha meu trabalho sabe que cobrar é comigo mesmo principalmente demandas tão tão absurdas posso falar assim que estão aclamando estão pedindo socorro pra toda a população é fácil falar quando o pezinho tá bom no ar-condicionado com a canetinha na mão quero ver lá se tivesse um parente na família se certamente ela não ia atender mais rápido essa demanda então fica aqui minha crítica lamento me envergonho até de certo ponto né saber que tem um descaso tão grande com a questão da diabetes aqui no Rio de Janeiro mas vamos cobrar vamos cobrar secretário tô aqui pra isso aqui pode ter certeza que eu não temo ninguém tem o meu mandato muito limpo e transparente que me permite cobrar quem quer que seja inclusive o governador Claudio Castro muito obrigado deputado fico muito agradecido é mais ou menos isso que a Associação Carioca dos Diabéticos queria deixar nesse dia importante aqui nesse seminário promovido pelo senhor muito obrigado é bom vocês perceberam que a demanda referente ao diabetes ela é muito grande ela vem de várias vertentes projetos antigos eu mencionei um estudo feito pela cirurgia vascular há quase 20 anos atrás que estudou todas as amputações foram feitas no Rio de Janeiro durante 10 anos fez um estudo retrospectivo e pôde verificar o que estava acontecendo fez esse diagnóstico isso resultou em que nós treinamos todas as secretarias municipais de saúde do estado passou-se o tempo e a consequência disso não ocorreu o que a gente estávamos esperando o doutor Isidoro falou de uma lei já existente falou de várias tanto a da podologia quanto a amoglobina glicada e provavelmente existem outros aspectos aí outras resoluções que tenham sido feitas que não alcançaram ainda o resultado efetivo quando nós falamos não é só questão da regulamentação do diabetes é treinamento das equipes de saúde é todo um conjunto de coisas que tem que ser feitas não de formas assim separadas isoladas elas tem que confluir tem que ter eu com todo o apelo eu gostaria que o deputado Tiago Galeasso que está se empenhando e nos ajudar que seja a pessoa capaz de concentrar todas essas vertentes e todas as demandas porque isso vai ter um impacto social no Rio de Janeiro absurdo vai ter um impacto em termos de saúde pública fantástico e eu acho que tem que ter alguém de pulso alguém de empenho alguém que a gente possa confiar para levar essas demandas adiante só para além da dessa sua da lei que o senhor mencionou existe a lei que permite que o podólogo trabalhe na rede pública aprovada em 2017 que jamais foi implantada pelo governo do estado isso foi levantado pelo seu gabinete uma lei de 2017 aprovada e que não foi entre aspas regulamentada pelo que sei e o profissional não teve acesso aos espaços onde ele poderia estar atuando e salvando vidas muito bom muito bom saber disso também como eu falo meu gabinete é muito aberto a demandas tanto Luiz tanto ao médico acho que isso é muito importante a gente também poder fazer bom uso dessa nossa visibilidade que estamos aqui numa TV da Leste estamos aqui mais tarde nas redes sociais que certamente a gente vai fazer essa cobrança em todos os sentidos como eu falo através de ofícios através de notificações também e que o papel nosso como deputado é fiscalizar e eu estou aqui para fiscalizar estamos aqui para poder representar essa parte da podologia e como você mesmo frisou podólogo Luiz Pedreira é uma confusão que acaba depois sendo onerando o próprio Estado então é uma questão também econômica a gente sabe que o Rio de Janeiro não está nadando em braçadas de dinheiro a gente sabe que a gente vende uma recuperação fiscal há pouco aqui tempo aprovamos votamos a favor do governador Cláudio Castro usar os fundos que temos na cultura na educação para também poder ajudar nas contas do Rio de Janeiro porque a gente não quer ver o servidor público com salário atrasado a gente quer ver a máquina funcionar mas que são situações que começam torneiras que a gente tem que ir fechando que com certeza o custo de uma amputação o custo de uma de um tratamento de pessoas de médica de uma aposentadoria do INSS do INSS tamanha tamanha gerando ainda mais dívidas para o INSS e o desaborda claro da pessoa ter aquele nunca mais ser a mesma não é mais ativa exatamente então a gente também tem que pensar que isso aí são formas da gente fechar as torneiras aqui do Estado do Rio de Janeiro que vive essa crise econômica e torneira aqui pinga dali pinga daqui pinga dali quando vê a gente já está nessa crise que acaba prejudicando a todos inclusive principalmente o cidadão mais humilde que está ali naquela camada da população que vai sofrer os primeiros impactos de qualquer crise que esse Estado vem a gerar então é muito bom estar podendo aprender com vocês e poder cobrar junto com vocês poder representar vocês eu friso muito para o meu eleitor eu não passei em nenhum concurso público para estar aqui eu não caí aqui de paraquedas me botaram aqui para eu representar pessoas é simples meu papel aqui é muito simples e é dar ouvido a pessoas é dar ouvido a voz para que eu possa estar podendo cobrar e atender as demandas de quem me botou aqui eu não passei em concurso nenhum isso aqui não é nenhuma empresa eu não herdei esse cargo esse cargo foi eu fui eleito através de 102 mil pessoas que confiaram em mim e na minha capacidade de visibilidade de dar visibilidade a causas que às vezes ficam escanteadas e que vai passando o tempo vai onerando o Estado e pinga, pinga, pinga até que a gente vive essa crise isso aí então devido a isso a gente ressalta o papel da podologia como um dos um dos fatores é lógico que são é multifatorial e existem várias vertentes é o é o tratamento o uso da medicação o monitoramento que as pessoas não tem acesso mas no caso é da prevenção do pé diabético e especificamente nesse caso a gente fala da importância que tem a inserção da podologia dentro desse contexto a gente verifica na estratificação de gerenciamento de risco dentro do Ministério da Saúde o paciente ele é visto pelo médico semestralmente ou anualmente pelo enfermeiro trimestralmente e o tratamento podológico ele é feito de forma mensal então esse paciente ele conseguiria ser visto muito mais a miúde né ter prevenindo complicações e é lógico que isso iria refletir nos cofres públicos reduzindo essa demanda dos cofres públicos e também trazendo muita qualidade de vida para as pessoas porque nós estamos falando sobretudo de pessoas né de brasileiros de pessoas vivendo com diabetes com certeza e também a questão da acessibilidade né que como a gente está lidando com pessoas amputadas isso também tem um outro além da da dificuldade né do acesso ao lazer são projetos também que eu estou trazendo para a pauta a gente está querendo trazer investir na acessibilidade através de emendas e quanto menos pessoas tiverem numa situação dessa a gente já sabe quanto as pessoas já sofrem com acidentes que nascem às vezes né com esse com essa deficiência física e o quanto a gente pode evitar que mais pessoas tenham essa amputação a gente sabe o quanto isso custa para o estado também né menos pessoas capacitadas até que perdem seus empregos que deixam de trabalhar de contribuir e infelizmente são detalhes detalhes muito importantes que às vezes ficam escanteados aqui no estado mas que a gente está aqui para tentar ou pelo menos fazer parte da solução não digo que seremos a solução mas só de fazer parte desse movimento de iniciar de poder usar toda minha visibilidade que graças a deus eu tenho para poder dar um alerta e poder usar a minha caneta para alguma coisa eu sei que não é tão forte assim mas pode ter certeza que de assinatura em assinatura a gente vai caminhando vai caminhando até que a gente consiga atingir nosso objetivo que é de fato dar uma dignidade à população do Rio de Janeiro que necessita tanto desse tratamento médico vai quem é sou eu ou é você eu acabou quer fechar tá bem gente olha eu quero imensamente agradecer a você deputado Thiago Galhaço é difícil para mim te chamar de deputado Thiago Galhaço você sabe disso porque é uma convivência de muitas décadas né e dizer para você que eu jamais esperei estar aqui falando sobre isso com você na Câmara dos Deputados o que me dá uma honra imensa e acho que deve ser estendida para todas as pessoas que de uma certa forma para todas as pessoas da podologia brasileira tá você é um cara hipersensível é um deputado hipersensível eu conheço o seu caráter eu conheço o quanto você é humano teve tive a chance tenho de conviver com você não vou esconder isso aqui no plenário e estou extremamente orgulhoso do que você fez hoje pela podologia brasileira porque não é a podologia pelo Rio de Janeiro você faz pela podologia brasileira e por uma população inteira quando um deputado se propõe a fazer por uma população inteira ele está definitivamente representado representando aquelas pessoas que o elegeram o objetivo dele de estar aqui e é muito difícil observar isso eu geralmente eu me afasto da política justamente por isso eu tinha muito medo de estar aqui mas hoje eu me senti muito tranquilo e muito feliz de estar aqui com a presença do doutor Isidoro falando coisas pertinentes aqui ninguém está defendendo egos coisas pessoais estamos defendendo a população e aquilo que a gente pode oferecer através da podologia é para ajudar as pessoas a terem uma vida melhor e isso através da podologia conheci a podologia há 34 anos na Espanha implantei a primeira clínica de podologia do Brasil no Rio de Janeiro tenho o maior orgulho do trabalho social que fazemos e tenho o maior orgulho de todas as pessoas que trabalham comigo porque você não faz nada sozinho é o teu caso você não faz nada sozinho você depende e todos os voluntários doutora Dilson Maris voluntária doutora Maria Regina tantos outros que já passaram por nós e que foram voluntários posso dizer aqui uns 30 nomes vou ficar aqui até amanhã dizendo e que fizeram voluntariamente então a gente está aqui para falar e para reivindicar essa melhor posição da podologia no estado do Rio de Janeiro no Brasil como exemplo para o Brasil inteiro e que a gente possa salvar muito mais vidas do que um serviço social que a gente tem pode salvar pois não doutora Dilson hoje pode ser que achem que o plenário não esteja tão pleno quando deveria estar por um tema tão importante mas acontece que vários locais outros estão comemorando o dia mundial do diabetes o IED hoje está com uma programação intensa tratando esse assunto é um órgão estadual que trata muito disso que estava usando a manhã toda também para tratar desse assunto só que a questão do enfoque podológico ela é nossa é nossa é nossa aqui na nossa alerje nós é que estamos dando essa pegada desse olhar diferente de olhar o diabetes na prevenção exatamente a gente começa a gente começa do que seria aparentemente o fim a complicação para mostrar o que pode ser feito lá na frente de forma muito mais objetiva e forma clara não há dúvida eu acho que não haverá dúvida quando sairmos daqui que aqueles que estão nos assistindo não foi uma aula foi uma conversa uma aula seria mais técnica e tudo mais mas alerta para certos aspectos de um histórico bastante marcante que quando afeta a nossa família nós vamos sentir isso na pele do que nós estamos falando aqui agora então com certeza alguns de vocês se não foi a família afetada conhece alguém próximo que foi afetado por isso e com tanta informação que nós demos aqui hoje certamente que podem refletir que puxa vida se tivesse visto isso anteriormente talvez tivéssemos evitado esse curso e esse desfecho desfavorado importante é uma alerta é a prevenção e com isso nós contamos esses projetos todos que se somam não são não é um único projeto nós vamos transformar tudo isso a ideia transformar tudo isso de uma forma organizada num exercício social legal e cívico até para que essas coisas possam funcionar e o deputado Tiago Galhaço vai ser o nosso nosso debravador dessa questão tem ele tem que ser ele tem que ser tem que ter um aliado desse calibre muito muito importante nós dizemos porque olha não existe dono da podologia brasileira a podologia existe há muito há mais de um século inclusive na América Latina existem países muito mais adiantados que o do Brasil como a Argentina onde a gente foi beber das águas de Buenos Aires Argentina com o nosso querido Claudio Saposnik muitos anos seguidos na Europa o podólogo é de nível superior há mais de um século nos Estados Unidos é uma qualificação médica de podiatra o qual mantemos convênio com a APA Associação Podiática Americana e com o doutor David Gent dentre no mundo inteiro é um olhar muito forte para a podologia e a gente conta com você Tiago Galhaço é uma honra é uma honra podem contar comigo e pode ter certeza que a gente vai dar essa visibilidade vai correr atrás do nosso trabalho fico muito feliz muito grato pela equipe que eu tenho que com certeza está nos assistindo alguns aqui presentes no plenário outros também através das redes sociais queria agradecer também muito a TV Alerj pela oportunidade de estar aqui dando essa visibilidade de fazer essa transmissão com muito carinho queria muito agradecer a presença de todos vocês doutor Isidoro que me ensinou bastante que me cobrou bastante e eu estou aqui para isso então cada vez que é uma pessoa como eu falo nas redes sociais meu gabinete é aberto e eu gosto de ser cobrado não é de uma maneira negativa de uma maneira positiva porque existem existem muitos deputados que gostam de apontar o problema e poucos deputados que gostam de solucionar o problema e com certeza eu quero ser o segundo deputado o que vem com soluções porque eu sei também que é muito fácil postar nas redes sociais botar o dedo na ferida e não levar para minha população para o meu eleitor medidas soluções então eu sempre cobro a minha equipe eu não quero ser um deputado apenas de uma visibilidade para apontar um problema quero ser um deputado que consiga soluções para os problemas assim como foi com o caso da segurança de Copacabana no show do Alok que é uma coisa que ele veio conversar comigo eu falei tá me ajuda me ajuda se eu estou aqui por você então me ajuda a gente conversou nas redes sociais e também estou cobrando meu gabinete a gente fazer alguns projetos para estar atendendo a segurança pública enfim eu sou um cara extremamente Luiz como você falou disposto a solucionar e não só botar o dedo na ferida e fico muito feliz de terem profissionais do meu lado como vocês me cobrando isso porque a responsabilidade aumenta mas com certeza a solução e a maneira para que a gente chegue de fato numa entrega para a população que é o meu principal objetivo fica mais próxima com profissionais tão bons quanto a doutora que é uma honra ter você aqui comigo esse aqui também que eu já conhecia e uma grata surpresa nossa doutora Isidoro também com tantas críticas pertinentes na TV da casa a gente está aqui para cobrar e para representar quem nos botou aqui então fico muito feliz de estar participando e aprendendo cada vez mais com vocês obrigado então a todos só para fazer um último convite nós vamos ter em maio um congresso totalmente gratuito com profissionais de várias partes do mundo aberto a todos os profissionais podólogos que queiram participar então em breve estaremos anunciando um congresso em maio para todos abertos gratuitamente e também com ações sociais obrigado muito obrigado mais alguma palavra doutor muito obrigado deputado pela oportunidade desse dia que afinal além de nos reconhecermos e nos encontrarmos produzindo essas boas ideias muito obrigado deputado muito obrigado para encerrar a doutora a doutora que eu adoro a voz dela mais doce que a nossa aqui para encerrar com chave de ouro só para informar o seguinte tudo que aqui foi colocado foi planejado e elaborado pela doutora Maria Regina Gonçalves só ela trabalhou nada somos uma equipe estamos juntos e eu gostaria muito de agradecer esse momento um momento ímpar de poder estar falando da podologia eu sou enfermeira há 25 anos e abracei a podologia porque eu acredito realmente que pode mudar vidas então o impacto disso é imenso enorme então estamos todos juntos nessa corrente do bem confiando em ti também deputado para que realmente efetivamente tudo que conversamos hoje tudo que nós explanamos hoje possa ser efetivamente colocado em prática com certeza estou aqui para isso e muito feliz gente então com essas palavras com essas belas palavras da doutora eu encerro a sessão agradeço muito do fundo do coração quem nos acompanhou e pode ter certeza que o trabalho começa acho que já começou já que a nossa equipe já subiu começa agora então vamos com tudo fazendo o melhor para a nossa população fico muito honrado de estar aqui e como eu falo essa caneta aqui não é minha não é de vocês que me colocaram aqui e vamos para cima preciso do apoio de vocês sempre muito obrigado gente me despeço aqui muito obrigado